Música Carlão, bom dia. Bom dia. Te perguntava, você que já foi campeão da Copa Paulista, o que você tira de, pode ter como semelhança daquele time do Paulista que até revelou bons jogadores, o Reinaldo que hoje está no São Paulo, o próprio Mike, que foi o Internacional depois, o que você enxerga de semelhança naquele time para esse time do Botafogo também, fazendo uma grande campanha? Bom dia. Uma equipe muito jovem, assim como nós tínhamos em 2011, eu vejo aqui também no Botafogo a maioria jogadores da categoria de base, que subiu profissional, jovens muito talentosos, com baita potencial aí, e está tendo uma grande oportunidade de jogar um campeonato profissional, de vestir a camisa do Botafogo, que é uma equipe de tradição, mas a semelhança é essa, jovens talentosos, com a categoria de base, e que por ser da categoria de base, se identificam maior ainda com o clube, com a camisa que eles vestem, o clube que os formou, né, antes de ser profissional. O Cardão, o jogo contra o 15 de Piracicaba, talvez tenha sido especial para você também, que foi aquele último jogo treino, antes da estreia, que foi contra o Mirasol, e foi naquele último jogo treino contra o 15 lá em Piracicaba, o jogo foi 2x2, você teve aquela última chance, digamos assim, de ser observado pela comissão técnica, pela diretoria, e aí acabou sendo contratado, você passou um período de observação, né, apesar de todo o seu currículo, toda a sua história que você já tem, mesmo sendo tão jovem. Você acha que aquele jogo em si mudou muita coisa, o Botafogo, por exemplo, tem várias peças diferentes hoje na equipe titular, o próprio 15 de Piracicaba, você acha que pode ser um jogo tão difícil como foi aquele, ou as equipes vão estar completamente diferentes, né, como é que você imagina que pode ser esse jogo na próxima segunda-feira? É, eu acho que não vai fugir muito do que foi naquele jogo treino, lógico que muda uma peça ou outra, assim como a nossa equipe mudou, a equipe deles também mudou, mas vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, um confronto direto, né, nessa fase de tiro curto, um campeonato à parte, mas a nossa equipe vem vendo uma sequência muito boa desde a primeira fase, como nessa segunda fase também. Sabemos que dá importância de somar pontos fora de casa, como eu disse, nós estamos aí a pouco passo da nossa classificação, e para a gente chegar lá a gente tem que passar por esse jogo, a gente respeita muito a equipe do 15 de Piracicaba, mas nossa equipe tem uma intensidade de jogar tanto fora quanto dentro de casa, que é uma coisa que vem marcando a característica da nossa equipe. Então a gente vai para lá com a intenção de buscar os três pontos, porque sabemos da importância desse jogo. É, e Carlão, eu queria saber um pouco de vocês ali, do ataque, qual que é o segredo desse ataque do Botafogo, que fez três gols fora de casa contra o Barbarense, jogou muito bem contra o São Bernardo, com um time forte do São Bernardo, e você e o Kaique, vocês têm umas características até semelhantes, são jogadores de força ali na frente, como encaixar tão bem, assim, dois jogadores tão semelhantes? Acho que são jogadores inteligentes, inteligentes, rápidos, jovens, e que nos demos muito bem, nos entrosamos muito bem. Não só a gente ali da frente, mas começando desde o João Lucas, passando pelo Carlos, pelo Igor ali atrás, a gente procura dar nossa parcela de contribuição lá na frente. Sabemos que, como atacante, nossa principal função é fazer gol, mas nós temos uma linha de raciocínio, que é jogar compactado, na linha dos 30 metros. E a gente ali na frente, a gente desdobra, para que quando a bola chegar lá atrás, chegue toda quebrada e nossas águas não tenham tanta dificuldade. Assim como eles se desdobram lá atrás também, para fazer com que a bola chegue com qualidade para a gente lá na frente. Então, isso facilita muito. O pensamento é um ajudando o outro, um correndo pelo outro. Então, acho que esse é o segredo do nosso time.